Música Oferecimento CIEAM Estamos de volta com o nosso programa Ponto de Equilíbrio, entrevistando hoje Mariano Senamo, que é pesquisador sênior, engenheiro florestal e fundador do IDESAM, Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável do Amazonas. Mariano, no último bloco nós falávamos sobre o mercado de crédito de carbono, os passos que têm sido dados, mas você tem uma experiência muito recente para contar para o nosso telespectador, que é a experiência com a tribo Paité-Surui, lá em Rondônia. Essa tribo conseguiu a certificação por dois organismos internacionais de grande credibilidade, com o apoio do IDESAM e o resultado disso é que 100 mil toneladas de carbono foram vendidos à empresa Natura, gerando uma receita de mais de um milhão, de um milhão e duzentos mil reais, não foi isso? Para os índios, um recurso que, sem dúvida, é muito bem-vindo e que vai trazer desenvolvimento para aquela população. Me conta um pouco dessa experiência. Sim, esse foi realmente o primeiro projeto dessa natureza de rede a vender crédito de carbono publicamente no Brasil. E é uma grande satisfação poder provar que dá certo, que esse era o grande papel dele, foi provar que dá certo, que é possível se desenvolver o projeto em todas as suas etapas e ter o objetivo final, que é vender os créditos e, então, colocar a receita na mão dos índios, que eles realmente precisam para que eles possam cumprir o papel de proteger o território deles, que é uma área muito rica e de importância extrema para a proteção da biodiversidade e para combater as mudanças climáticas. Esse é o objetivo do projeto. O projeto, eu não posso confirmar os números que você acabou de falar, o que eu posso dizer sobre os valores, ainda que eu possa, infelizmente, é uma informação comercialmente sensível, então eu não posso dizer o valor. Como a nossa produção pesquisou, hein? Esse dado é puta secreto. Está bem informada. Mas o projeto, sim, ele gerou, em três anos, ele conseguiu gerar a redução de 231 mil toneladas de carbono, ou seja, são créditos certificados, chama de unidades verificadas de carbono, das quais ele vendeu 100 mil para a empresa Natura. E posso dizer, então, que foi dentro dos padrões mercado, ou seja, o preço está hoje em torno de 4 a 7 dólares e foi em algum valor nesses termos. E agora o projeto já está acontecendo, ou seja, não estamos falando de doação, de filantropia, eles venderam um produto que eles geraram, que foi reduzir as emissões de carbono e estão dando a contribuição deles para o clima. E esse foi um grande sucesso. E o tema mudanças climáticas tem sido tratado na proporção necessária por parte da comunidade científica, dos governos, dos empresários. Como é que você enxerga hoje essa frente? Eu enxergo, infelizmente, com pessimismo, ainda que eu não goste de ser pessimista, mas, de fato, a situação está aí para mostrar. Hoje estamos aqui, estava falando com o meu irmão em Porto Alegre, há três dias atrás, ele estava morrendo de calor lá em Porto Alegre. E eu aqui num clima relativamente ameno para os nossos padrões amazonenses. Ou seja, e ao mesmo tempo a gente está tendo a maior fria de toda a história nos Estados Unidos, o maior período de nevasca dos últimos anos. O fato é que, não, nós não estamos tratando com a atenção que se deve. A situação, ela é ruim, ela é extremamente perigosa. E nós vemos isso aqui no Amazonas constantemente. As últimas secas, as últimas enchentes que nós tivemos foram realmente acentuadas e a tendência é piorar. A estatística está totalmente aí para comprovar. Nos últimos 12 anos, 11 foram os mais quentes já registrados na nossa história. Ou seja, só não acredita quem não quer. E o que os governantes estão fazendo, infelizmente, é aquém do que precisamos. Os cientistas recomendam um corte de 25% das emissões até 2020. Ou seja, praticamente daqui a cinco anos. E nós estamos saindo de uma conferência do clima, que foi ano passado na Polônia, muito longe disso. Os países que vinham assumindo um compromisso de 5%, alguns deles saíram e outros não renovaram. Ou seja, nem os 5% a gente está conseguindo chegar. Eu acho muito difícil que a gente consiga chegar nos 25% de corte até 2020. O que coloca a humanidade realmente numa situação de ser um perigo. E em termos de propostas nessa agenda ambiental, que sugestões você faria aos candidatos a cargos eletivos nessas eleições gerais de 2014? Se você tivesse a oportunidade de dar essa contribuição diretamente. Que propostas seriam essas? Essa é interessante, né? Igual escalação de time de futebol. Vou me colocar aqui então no lugar do comentarista e talvez me arriscar a colocar quatro propostas. Eu acho que a primeira, seguindo os exemplos de sucesso que nós temos hoje em outros estados, seria de fortalecer e descentralizar melhor a gestão ambiental no estado. O Amazonas é um estado enorme e hoje grande parte da dificuldade que nós enfrentamos, não só em coibir o desmatamento ou coibir ações ilegais, mas também de promover a agenda sustentável, é a dificuldade que nós temos de ter uma atuação forte nos municípios mais afastados. Então, eu acho que deveria ser fortalecida a gestão municipal, fortalecer um pouco mais as prefeituras para que eles possam fazer também essa gestão. Foi o grande salto que a Amazônia deu quando o governo federal descentralizou para os estados. Hoje a gente tem que dar um passo a mais e descentralizar para os municípios. O Pará está tendo uma iniciativa muito interessante e muito sucesso com o programa Municípios Verde. Então, isso é uma coisa que o Amazonas poderia fazer. E aí existem vários instrumentos para garantir que seja bem feito. Poderia ser utilizado esse semestre ecológico, que é uma agenda que nós estamos iniciando no estudo esse ano, esperamos conseguir publicar a tempo de mostrar para os candidatos que ele pode ser uma ferramenta realmente funcional. A outra que eu colocaria é implementar e regulamentar a lei de serviços ambientais do Amazonas. Como eu disse, o Amazonas foi pioneiro ao criar uma lei estadual de mudanças climáticas, foi a primeira do Brasil, e agora o próximo passo é o de fomentar mais projetos de rede. Para isso, é preciso regulamentar a lei de serviços ambientais. Ela foi discutida já aqui no Amazonas com várias instituições por mais de dois anos e hoje ela encontra-se parada, infelizmente. Foi uma construção muito interessante. Tem várias propostas, como a de criar o fundo estadual de serviços ambientais, poderia estar agariando fundos de compensações, adquirir um novo instituto, de agregar comitês. Então, essa é uma sugestão que eu gostaria de fazer. E a outra é de realmente priorizar a agenda de produção sustentável. E aí já falei um pouquinho de pecuária, já falamos de manejo florestal, existe agricultura familiar. Se nós não conseguirmos melhorar a qualidade de vida no povo interior e gerar renda com a redução do desmatamento, nós não vamos conseguir trazer os principais aliados que nós precisamos para promover a conservação ambiental, que são aqueles que estão lá na ponta, de fato, vivendo e convivendo com a floresta todo dia. Então, para isso, temos que melhorar a nossa agenda de produção florestal. E eu diria aí, quatro seriam as atividades principais. Manejo florestal madeireiro, manejo florestal não madeireiro, a pecuária, que no sul do estado é muito forte, e os produtos da agricultura familiar. E aí vem uma infinidade, farinha, banana, melancia e tudo mais. A gente conseguir essas três, eu acho que se o nosso próximo governador seguir um pouquinho nessas três, eu tenho certeza que ele vai acertar muito forte. Muito bem. Ótima resposta. E eu queria, nesses segundos e finais do nosso programa, te parabenizar pelo trabalho. Leve o nosso abraço a toda a equipe do Desan. O programa Ponto Equilíbrio está sempre aberto a esse tipo de discussão. Seja sempre muito bem-vindo por aqui. Eu que agradeço, Marcela. Mais uma vez, uma satisfação aqui com você, que tem aí forte influência ainda na conscientização, na disseminação de informação para a população. É sempre um prazer estar aqui. E minhas palavras finais seriam só de votos de esperança que esse ano seja um ano bom para todos, para o meio ambiente, para a nossa seleção brasileira, né? Que está aí também. Sem dúvida. E estou à sua disposição. É o que mais você quiser. Bem, assim chegamos ao final do nosso programa. Espero que você tenha curtido. E não deixe de participar do Ponto Equilíbrio por intermédio da internet. Programa Ponto Equilíbrio no Facebook. Traga as suas críticas e as suas questões. Até a próxima. Apoio. Jornal do Comércio.